Eu queria começar trazendo para os senhores uma boa notícia. Recebemos a informação através do Gilson, lá de Ubajara, o gestor do Parque Nacional de Ubajara, é o gestor do grupo ICMBio, de que no dia, nos dias de 10 a 16 de junho deste mês, a Ibiapab estará recebendo a equipe de produção da TV Globo, mais especificamente do programa Globo Repórter. A visita desta equipe de produção vem justamente para mostrar o potencial turístico da região da Ibiapaba e mostrar para o povo brasileiro que o turismo do Ceará não é apenas o turismo de praia. Nós temos grandes belezas e grandes atrativos naturais. Então a gente aproveita e até também se associa ao pedido do vereador Edvan para que a Prefeitura, então, se antecipe e faça a devida limpeza dos caminhos que levam à Bica do Ipú, assim como do entorno da cidade. Porque, senhoras e senhores, em sessões pretéritas, nós já discutimos várias vezes a questão da limpeza pública no município de Ipú. Cheguei, inclusive, a requerer, na tribuna desta Casa Legislativa, de que fosse nos enviado informações a respeito do orçamento básico unitário do contrato entre a Prefeitura Municipal de Ipú e a empresa OGC Serviços de Limpeza. Até o presente momento, não recebemos nenhuma informação. Informação para sabermos qual a composição e a efetiva prestação de serviços que esta empresa vem ofertando ao município de Ipú. Quantos veículos fazem parte deste contrato de prestação de serviços? Quantos profissionais estão trabalhando nesta empresa e prestando serviços no município de Ipú? Até agora, a resposta não nos foi dada. O que nós podemos perceber? Para isso, não precisamos ser especialistas nem críticos. Todos os senhores têm observado que a cidade do Ipú está, infelizmente, bastante suja, em Túlio, pelos quatro cantos da cidade. E, para nossa surpresa, nós não recebemos nenhuma informação do que compõe o custo para a prestação de serviços desta empresa no município de Ipú. Mas, pasmem os senhores aqui presentes e aqueles que nos escutarão através das ondas dos rádios. Até o presente momento, incluindo os meses de fevereiro, março e abril, Esta empresa já recebeu, dos cofres do município de Ipú, a quantia de R$ 618.985,00. Ou seja, em três meses, muito mais de meio milhão de reais. Aí eu pergunto aos senhores que me escutam. Diante desse grande valor, essa empresa está prestando realmente um serviço efetivo no município de Ipú? Essa empresa está prestando um serviço de eficácia no município de Ipú? Trouxe as informações, vereador Ivo Souza, de que o contrato representava a quantia mensal de R$ 187.000,00, R$ 183.000,00 mensais. Mas, para minha surpresa, vereador Ivo Souza, ao chegar hoje, nessa casa legislativa, me dirigir à secretaria e consultar o portal da transparência dos municípios, e este documento eu tenho em minhas mãos, a prefeitura majorou o valor que paga essa empresa em mais de R$ 26.000,00. Ou seja, essa empresa agora recebe R$ 215.000,00 por mês para prestar o serviço de limpeza pública no município de Ipú. E aí eu volto a perguntar, quantos carros essa empresa está colocando para recolher o entulho, a polda, e quantos profissionais estão a fazer a varrição das ruas do município de Ipú? Pois não, vereador Ivo Souza? É importante aí a sua abordagem em relação a essa despesa feita com o lixo. Na realidade, a gente não vê essa quantidade de funcionários na limpeza da nossa cidade, principalmente no distrito, resumidos a dois, no máximo dois garis. Nós sabemos que o prefeito foi agraciado com dois compactadores de lixo. Exatamente. Não precisa mais apagar essa empresa. E algumas caçambas, que nos deixa dúvida, que algumas caçambas que a gente vê levando lixo, essas caçambas são pagas, são alocadas na JH, alocadora de veículos. Na JH, alocadora de veículos, em que a prefeitura falou, os valores absurdos, cifras absurdas, em termos de milhões por ano, 5 milhões por ano com aluguéis de transportes. Então, isso realmente é uma questão que, a desejar, que a população tem que ter conhecimento dessa situação, se a gente for fazer uma comparação do passado, chega longe de chegar a esses valores. O que a gente questiona é justamente essa alocação desses veículos. Porque, quando há dois meses atrás, um mês, você fez essa abordagem, nós não víamos nenhum outro carro a não ser os compactadores de lixo. Quando você fez essa abordagem aqui nessa tribuna, imediatamente eu vi dois caminhões diferentes recolhendo lixo. Mas tudo já, fruto da sua denúncia, pelo absurdo que está sendo pago essa empresa. Então, é importante o seu levantamento e que isso gere discussão futuramente nesta causa. Agradeço as considerações de V. Exª e dizer que continuo no aguardo, esperando que o excelente do Sr. Prefeito ou um dos senhores secretários envie, então, a planilha com o custo unitário dos serviços que estão sendo executados para que, de maneira transparente, possamos, então, mostrar ao povo ipuense quais serviços tão caros e tão ineficientes são esses que estão sendo ofertados no município de Ipú.